Esse é o DJ NK, o moleque é boladão Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo 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 Esse é o DJ NK, o moleque é boladão Mal mesmo, eu sou o mal, aprenda a respeitar o homem DJ Papi QR, mal, 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 mal O moleque é boladão Eu fode, 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 eu fode Que é piranha, pelo qualquer cara Eu só até fode, 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 fode Eu só até fode, fode Eu só até fode, fode Eu só até fode, fode Esse é o DJ NK, o moleque é bola DJ Patrick R, na voz, baba Essa é o DJ Pesta